Nazaré Notícias já está no ar e você acompanha nesta edição. Emopa realiza a campanha especial de carnaval. Mulheres de Altamira reivindicam mudança de local da Delegacia da Mulher. Carnavais religiosos são alternativas de diversão diferente. Um bate-papo especial com a cantora Andréa Pinheiro e com o pianista Paulo José Campos de Mello. E uma entrevista sobre a operação de carnaval que começa hoje no Pará. Hoje é dia 28 de fevereiro, sexta-feira e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de solidariedade. Durante o período de chuvas, diminui bastante o número de doadores no Hemocentro do Pará. Nas vésperas deste feriado, o Hemopa se preocupa com a quantidade de doações de sangue e realiza uma campanha de carnaval. As cadeiras vazias mostram a necessidade da campanha. Neste mês, poucos doadores têm comparecido ao Hemopa. E o Hemocentro é responsável por atender mais de 200 hospitais do Pará. E esse mês de fevereiro, que está sendo um mês bem atípico, porque começou a chover muito e aí a chuva é o impedimento. A nossa preocupação é essa, é que não venha a faltar sangue para atender toda e qualquer situação de urgência e emergência nos hospitais. A gente aproveita para fazer um apelo aos familiares dos pacientes, que são com seus entes queridos, precisando de sangue. Vamos nos movimentar para conseguir encaminhar doadores para o Hemopa, fazer uma campanha na sua família, procurar estimular, porque o sangue vem de pessoas voluntárias. A meta da campanha é coletar 300 bolsas de sangue por dia. Ano passado, a campanha de carnaval resultou em 1.826 doações. Foram pessoas como Gabriele que se sentiram sensibilizadas em ajudar. Somente os jovens, muitos não têm essa mentalidade de ajudar, porque acham que não precisam. Mas realmente, tem várias pessoas nos hospitais agora e estão precisando. Então ajudem, vão para o carnaval, mas antes ajudem. A campanha começou o dia 22 e até o dia 26 foram coletadas 1.216 bolsas. A estimativa é chegar a 2.000 até este sábado. Danilo fez sua parte e doou. Na verdade, sempre na época do carnaval, eles sempre alertam que o banco de sangue está baixo. Sempre também tem a questão dos acidentes do carnaval, que muita gente precisa. E é mais ou menos por isso que eu decidi doar. E diante do pedido feito pela Emopa, a nossa equipe não poderia deixar de ajudar. Eu e o cinegrafista Alexandre Lobato estamos fazendo a nossa parte. Qualquer pessoa entre 16 e 67 anos pode doar sangue. O Emopa funcionará até as 14 horas deste sábado. Quem pode fazer a doação de sangue são pessoas que têm solidariedade no coração, devem estar bem de saúde. Deve vir ao Emopa trazendo o seu documento de identidade, vir alimentado, ter um peso a partir de 50 quilos e a idade de 16 a 65 anos. Quem estiver 16, 17, deve trazer um dos pais para fazer a assinatura da autorização. A Polícia Rodoviária Federal já começou a Operação Carnaval. No Pará, 310 policiais se revezarão nas ações de fiscalização de trânsito e no policiamento das rodovias federais. Os trechos da BR-316, entre o Entroncamento e Benevides, e entre Castanhal e Santa Maria do Pará, terão uma atenção especial. A operação segue até o dia 5 de março. E ainda falando de Operação de Carnaval, cerca de 4.600 agentes vão integrar o efetivo das forças de segurança no Pará. Na entrevista de hoje, Larissa conversa com o secretário adjunto de gestão operacional da SEGUP, Coronel Mário Solano, que explica como acontecerá a operação. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente destacar que esse efetivo dos policiais será reforçado em vários municípios do Pará. Coronel Mário Solano, vamos destacar, então, quais serão esses locais onde terão mais policiamento? Naturalmente, nós teremos mais policiamento nos municípios que terão mais atividades carnavalescas, especificamente Curuçá, Vigia, Cametá, entre outros municípios da região do nosso estado. Todavia, são 4 mil, exatamente 4.567 profissionais de segurança pública das seis instituições que compõem o sistema de segurança pública. Estamos falando em peritos, do Centro Penicente Pernato Chaves, o reforço do sistema penal, que é fundamental nesse momento, a questão do departamento de trânsito, Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros na atenção justamente aos nossos balneários, porque nem todo mundo viaja para participar de festividades de carnaval. Muitos aproveitam o feriado para exatamente usufruir desses momentos de lazer. E é necessário que as guardas-vidas possam atuar. E a novidade, nós vamos atuar com mais de 10 mil pulseirinhas para justamente identificar essas crianças, que é uma das ocorrências que naturalmente impactam durante esse período. Coronel, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito dessa operação, por isso eu aproveito. Você que está em casa e quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para o 40069211. O coronel está aqui para tirar a sua dúvida. Vamos destacar também, essa questão é integrada, como você falou, vem Detran, vem bombeiros, quer dizer, a preocupação não é só em torno da segurança, quanto a violência nesses municípios, mas em todo ao redor. Sim, sem dúvida. A preocupação é com a defesa social. O nome da Secretaria é exatamente isso, segurança pública e defesa social. É uma ação articulada, onde nós praticamos o que nós chamamos de governança, que é justamente coordenar e articular não só as instituições que compõem os sistemas, como foi tratado há pouco, mas também ter essa relação de integração com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, como foi tratado há pouco, da própria Capitania dos Portos, na preocupação com as pessoas que naturalmente também nesse período embarcam nas mais diversas embarcações dessa região, que nós temos essa preocupação também com a nossa companhia de policiamento fluvial, esse grupamento fluvial, portanto, é uma ação integrada, articulada, que visa principalmente a proteção e naturalmente fazer com que todos nós possamos ter esse carnaval pacificado. E quais são as ocorrências mais comuns nesse período de carnaval? Furtos, roubos e excesso de bebida alcoólica, naturalmente, nós temos que ter que preocupado com essa questão de saúde também, e aí vem uma questão interessante, nós iniciamos a operação hoje, no dia 28, e terminamos a previsão no dia 6, que é na quinta-feira, nós chamamos de desmobilização, porém, especificamente Cametá, se estende até o dia 7, porque o carnaval não termina em Cametá. Até brinco que o carnaval Cametá está sendo nosso salvador da Bahia, portanto, nós vamos ficar até o dia 7 ainda, em Cametá, dando atenção aos brincantes, exatamente buscando que a gente tenha um carnaval pacífico. E hoje, especificamente, nós temos mais de 20 resgates, distribuídos pelo Estado do Pará, com o Corpo de Bombeiro, pelas rodovias, exatamente para trazer justamente essa tranquilidade para os nossos viajantes. E mais ainda, nós temos sediado agora uma aeronave, em Santa Maria, para fazer também o resgate aeromédico, se houver necessidade. Agora, a gente sabe que muitos brincantes saem da capital, lógico, para esses balneários, onde será reforçado esse efetivo, mas também fica uma grande parcela da população na capital, em Belém. Então, quer dizer, o trabalho aqui também vai continuar? Continua. Esse número que nós passamos, de 4.567, são reforços. Estão, naturalmente, saindo para as mais diversas localidades do nosso Estado. São um total de 60 localidades, municípios, distritos, balneários. Todavia, Belém continuará tendo o policiamento natural que nós temos aqui, de proteção de segurança, com todas as instituições do sistema de segurança pública. E, mais ainda, nós temos uma novidade esse ano, que nós estamos aí com 1.917 novos alunos soldados, que também estão reforçando nos mais diversos rincões do Estado, mas não é diferente aqui em Belém. Eles estarão participando das atividades de segurança, como um estágio que, inclusive, está previsto na metodologia de ensino. Portanto, teremos, sim, reforço em Belém e a Ananideu, ou seja, a região metropolitana, para dar atenção para os nossos munícipes. Coronel, a gente vai continuar nossa conversa no próximo bloco. Eu aproveito, Marcos, para lembrar que você que está nos assistindo e quiser participar da nossa entrevista, tirar dúvidas com o Coronel Mário Solano, basta ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. E agora vamos falar de transporte coletivo. A linha municipal que faz o trajeto Belém-Mosqueiro terá ônibus expressos durante este feriado prolongado. O número de veículos aumentará de forma gradual nestes dias. Segundo a CEMOB, o reforço da frota, que conta com 28 veículos regulares, chegará até 50. A frota para outeiro também contará com reforço de ônibus. Vamos falar agora de mudança no trânsito de Belém. Já é possível atravessar a Avenida Almirante Barroso pela Dr. Freitas. A via foi retomada como acesso alternativo de acesso às Avenidas João Paulo II e Perimetral. A repórter Karolini Guimarães tem mais informações. Marcos, a rota de veículos pesados passará a ser feita pelas Avenidas Pedro Álvares Cabral e Dr. Freitas, cruzando Almirante Barroso e seguindo até a Avenida João Paulo II. Aqui na Avenida Dr. Freitas, apenas uma faixa ficou disponível tanto para quem vai atravessar Almirante Barroso, quanto para quem irá fazer o retorno, necessitando, portanto, de uma maior atenção por parte dos condutores. Aqueles que irão atravessar Almirante Barroso devem encostar à direita para não obstruir a passagem de quem irá fazer o retorno. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Durante esta semana, 70 postos de combustíveis estão sendo vistoriados pela Agência Nacional de Petróleo e pelo Corpo de Bombeiros, no estado do Pará. Em Belém-Mar, de 60 postos já foram fiscalizados. A ação também percorreu a BR-010 entre os municípios de Santa Maria e São Miguel do Guamá, foram apreendidos combustíveis, equipamentos e utensílios utilizados de forma irregular. O Movimento de Mulheres de Altamira reivindica que o funcionamento da Delegacia da Mulher seja transferido para o prédio do Propaz, cidadão, que foi inaugurado na semana passada no município. Atualmente, a Delegacia da Mulher funciona em um prédio alugado. O Movimento de Mulheres de Altamira se encontrou com o superintendente da Polícia Civil para cobrar que a Delegacia de Atendimento à Mulher passe a funcionar no prédio do Propaz, destinado também para este fim. Há uma agenda do governo quanto à inauguração das suas obras. Recebeu os móveis agora no começo do mês, esses móveis, o mobiliário todo do Propaz pertence à Polícia Civil. Agora está se ajustando aí a questão de alguns reparos, bem como a agenda do governador para que se faça a inauguração. Foi repassado a princípio que a inauguração seria no dia 8 de março. Ou seja, então quer dizer que dia 10 de março, o atendimento da Dean já seria neste local, nos fundos do Propaz. Depois da audiência com o superintendente, o Movimento de Mulheres seguiu para a Delegacia da Mulher, que há cerca de um ano funciona aqui nesta casa alugada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. As militantes conversaram com a Delegada da Mulher e desabafaram a necessidade de um atendimento especializado. A delegada prometeu se empenhar para atender as reivindicações do movimento. Diante das reivindicações do Movimento de Mulheres, nós iremos comunicar as reivindicações aos nossos superiores hierárquicos, no sentido de que eles deem uma resposta e a solução para os problemas que elas trouxeram para a gente. Todo equipado para prestar um excelente atendimento à mulher vítima de violência, com psicólogos, médicos, enfermeiros, e um espaço onde deverá funcionar a Delegacia da Mulher, o prédio do Propaz Cidadania, adaptado pelo governo do Estado, está localizado na Rua Pará, no bairro Irapuru. O novo espaço oferece muitas salas para atendimento, inclusive celas. Aqui também é uma sala para atendimento infantil, com orientação para casos de crianças e adolescentes vítimas de violência. O atendimento parcial aqui começou na semana passada, mas ainda com uma equipe reduzida, somente com psicóloga e assistente social. Apesar de novinhas, as paredes da estrutura já apresentam manchas por causa das goteiras, e também infiltrações. A água que deveria cair na calha fica acumulada nesta parte do prédio, podendo ser habitat para o mosquito da dengue. Algumas portas já estão empinadas por causa da água. Nós colocamos a nossa problemática que nós estamos sofrendo, por omissão do cumprimento das políticas de atendimento à mulher que sofre todos os tipos de violência. Até sexta-feira, véspera do dia 8, Segundo a delegada, ela vai nos dar essa resposta, já fazendo a ação concreta, a mudança. Porque a gente quer que funcione, de fato, todos os atendimentos das políticas de atendimento à mulher que sofre as violências constantes nesse município aqui. A notícia de que a delegada da mulher de Altamira sairá de férias também preocupou o movimento de mulheres, que cobrou à superintendência da Polícia Civil uma nova delegada para o período de ausência dela. Ela está se colocando à disposição de ir embora. E aí, como vamos ficar? Porque todo dia morre uma mulher, né? É uma mulher morta, tá? Por violência, por seus parceiros. E ela sofre todos os tipos de perseguições, de violência psicológica. Cadê os atendimentos? Durante os dias de carnaval, muitos preferem fazer uma programação diferente. Diversos grupos da igreja realizam momentos de espiritualidade, oração e louvor. São os carnavais com Cristo. Passar um carnaval diferente já é tradição na Arquidiocese de Belém. Grupos oferecem momentos de louvor, espiritualidade e oração durante os três dias de folia. E este ano, os carnavais com Cristo tem o apoio da Prefeitura de Belém. O prefeito tem todo o empenho em valorizar o carnaval e, inclusive, revitalizar. No carnaval, você pode fazer mais coisas que valorizem o cidadão. Serão cinco grandes eventos na Arquidiocese de Belém. O Cristo Alegria nos dias 2, 3 e 4, na Escola Superior de Educação Física, sempre de 8 da manhã às 6 da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Nazaré. O Renascer, que também acontece nos dias 2, 3 e 4, na Escola Superior Madre Celeste, em Ananindeua, de 8 e meia da manhã às 5 da tarde. A Renovação Carismática Católica promove o Encheivos, a partir do dia 1º até o dia 4, na quadra da Paróquia dos Capuchinhos, de 7 e meia da manhã até às 18 horas. Outra opção é o Renovai-vos, promovido pela Comunidade Maíra, também de 1º a 4 de março, na Escola Berço de Belém, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Em Coraci, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, acontece o Rebanhão, do dia 2 ao dia 4, de 7 da manhã às 19 horas. E você vai acompanhar ainda nesta edição um bate-papo especial com a cantora Andréa Pinheiro e com o pianista Paulo José Campos de Mello. E voltaremos a falar sobre a Operação de Carnaval. Nós voltamos logo após o Apoio Cultural. Não saia daí! E voltamos com o Nazaré Notícias, continuando a entrevista, conversando com o Coronel Mário Solano, que está falando sobre a Operação Carnaval 2014. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. A gente vai aproveitar esse retorno, Coronel, para dar algumas dicas também de segurança para a população que vai para esses balneários e até mesmo para quem fica em Belém. Deve se cuidar, deve ter atenção em alguma situação? Sem dúvida. Estamos iniciando deslocamento hoje para os mais diversos rincões do Estado. A primeira preocupação é a questão do seu veículo. Não é? A condução. E, segundo, quem vai conduzir, não misturar o álcool com a questão de trafegar, digamos assim, ingerindo bebida alcoólica. Isso aí, entre outras coisas. Isso para não ter problema. E, naturalmente, a gente tem que ter essa atenção. Nós estaremos nas rodovias, assim como a Polícia Rodoviária Federal estará nas rodovias federais, para dar essa atenção, esse cuidado preventivo. Portanto, nós precisamos que a sociedade, a próxima comunidade do Estado do Pará, possa, naturalmente, cooperar no sentido de fazer a sua ação também preventiva, que é fundamental essa colaboração da própria sociedade. Agora, Coronel, outra dúvida também é a respeito desse efetivo. Esses policiais que são destinados a esses municípios que terão maior atenção neste período, esses policiais, eles saem de onde? De repente, existe a dúvida, não vai deixar o meu município desassistido? Não, não é bem assim. Nós temos a maior concentração de unidades especializadas na região metropolitana. Por exemplo, nós temos a área fluvial, fica sediada aqui em Belém. O grupamento aéreo fica sediado em Belém. Todavia, nós temos uma desconcentração de atividades. A aeronave, por exemplo, nós temos lá no Marabá, região sudeste, que atende a região sudeste. Nós temos em Altamira, que atende a região do Xingu. Nós temos em Santarém, com baixo Amazonas. Nós temos em Belém uma quantidade maior de aeronave. Nós vamos deslocar uma delas para dar esse atendimento ao aeromédico nas rodovias sediadas, logicamente, em Santa Maria. Não é diferente também às outras unidades de missões especiais que nós temos aí, como unidade de policiamento tático, unidade de choque, que é preciso, naturalmente, ter essa atenção, porque também não podemos esquecer que há uma migração da região metropolitana para os diversos rincões do Estado. Então, diminui também um pouco a população nesse período aqui na região metropolitana de Belém. E aí, naturalmente, como diz o nosso poeta, todo artista atende onde o povo está, não é diferente da segurança pública. Nós também temos de ir aonde o povo, naturalmente, vai se concentrar. E com essa concentração, nós temos que acompanhar, logicamente, para dar essa atenção. E o nosso papel é propiciar ao cidadão, ao brincante, uma segurança e, principalmente, proteção. Esse é o nosso foco. E o expediente dentro das delegacias na capital, também nos interiores, ele vai continuar funcionando normalmente durante a segunda, terça-feira? Sim. Na capital, inclusive, nós estamos reforçando. A reforço nas delegacias em Belém não é diferente nessas localidades que eu acabei de falar. Só repetindo, nós chamamos de localidade porque não são só municípios. Nós tratamos aqui de vilas, nós tratamos também de distritos e balneários dos mais diversos. Por exemplo, quem conhece aqui em Belém um balneário chamado Praia da Pedrinha, que fica lá na região de Altamira. Verdade. E é dada atenção pelo nosso corpo de bombeiros para fazer o nosso guarda-vida, dando atenção ao nosso povo lá de Altamira. Portanto, eu também peço que os pais das praias tenham maior cuidado e maior atenção, principalmente com as crianças, que possam, logicamente, estarem atentos e evitar que elas fiquem sozinhas. E tanto o rio quanto o mar é perigoso. Eu aproveito esse seu pedido para pedir que o senhor também faça outros conselhos para os pais, para quem vai curtir o carnaval, nesses balneários, também vai ficar em Belém. O que a gente pode fazer para se precaver? Eu acho que o fundamental é a ação proativa. Eu sempre digo que tudo começa com cada um de nós. A nossa ação pode ser uma ação de segurança ou de insegurança. Então, na hora que nós saímos de casa, é fundamental nós termos um encaminhamento. Vamos para onde? Vamos fazer o quê? Então, nós já temos que ter o nosso processo decisório. E saber o que é que nós vamos, vamos conduzir de carro, vamos conduzir de ônibus, qual o comportamento que nós devemos ter. Naturalmente, nós não podemos evitar tudo. Nós não estamos aqui falando de coisas que a gente possa evitar que o outro, que venha com intenção, com má intenção, possa evitar que ele faça. Todavia, nós estaremos à disposição da sociedade, naquilo que for possível, através do 190, através do Disque Denúncia 181, e também com ações preventivas. O Departamento de Trânsito, com a sua área de educação, estará justamente participando nesses balneários. O Propaz, integrado justamente com a questão da Polícia Civil, da área de assistência social, também estarão acompanhando, dando atenção para crianças e adolescentes. A área de meio ambiente é fundamental tratar disso, porque muitas vezes interceptamos conflitos, inclusive em praias, por causa justamente de volumes altos, enfim, incomoda realmente a comunidade. E estaremos também atuando com a Delegacia de Meio Ambiente, para evitar que haja justamente essa, o que nós chamamos de intolerância. Portanto, a ação proativa é, que eu peço à sociedade, à coletividade, é que simplesmente haja uma sua proteção, no sentido de quê? Primeiro, deslocamento. Vá com calma, tenha o seu veículo realmente avaliado, se for de homem, de vã, procure saber se está dentro da legalidade, com a Arcon, na rodoviária, não ficar pegando veículo clandestino, que nós não sabemos a manutenção, quem é que tem o controle, já começa pelo deslocamento. E ao chegar nas localidades, naturalmente, procure sempre saber onde é que está o policial, onde é que está justamente a área de segurança, se houver necessidade, imediatamente recorrer, mesmo que não aconteça. Se houver uma intenção ou uma percepção, procure o policial, procure o nosso profissional de segurança, para que a gente possa se antecipar aos fatos. Obrigada, Coronel Mário Solano, pela sua entrevista, pelas suas dicas também, o que a gente deseja é que todos tenham um carnaval de paz. Eu lembro que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Coronel Mário Solano. E acompanhe agora o que vai funcionar neste feriado prolongado na região metropolitana de Belém. Os bancos não terão atendimento nas próximas segunda e terça-feira. Na quarta-feira de cinzas, o funcionamento inicia ao meio-dia. As lojas e supermercados devem funcionar normalmente, com exceção da terça-feira, dia 4, em que ficarão fechadas. Os shoppings terão horários diferenciados. O da Travessa Padre Otíquio, no Centro Comercial de Belém, e do Entroncamento, no limite da cidade, funcionarão normalmente no fim de semana. Na terça, funcionam praça de alimentação e cinema, do meio-dia até às 10 da noite. Na quarta, reabrem ao meio-dia. Os shoppings da Augusto Montenegro e da Doca terão o mesmo horário de funcionamento. Domingo, das 11 da manhã, meia-noite. Na segunda-feira, normalmente. E na terça, só funcionam praça de alimentação e cinema. As lojas voltam a abrir na quarta-feira, ao meio-dia. O Espaço São José Liberto funciona normalmente até sábado, retomando a atividade na quinta-feira, dia 6. O Parque do Bosque Rodrigues Alves funciona normalmente até domingo. Segunda, terça e quarta fechará para manutenção. O Museu Emílio Guelde funcionará das 9 da manhã às 2 da tarde, neste sábado e domingo. Fica fechado segunda e terça, retomando o funcionamento na quarta-feira de cinzas. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana prolongado. O Cine Olímpia exibe o filme Nossa Estrangeira neste sábado, a partir das 6h30 da tarde. A obra conta a história da jovem Emmy na busca pela mãe. O filme venceu o Festival de Veneza em 2010. A mostra fotográfica O Carnaval que Vem do Mangue, inspirada no bloco Pretinhos do Mangue, ficará aberta para visitação até o dia 16 de março, no Armazém 2, da Estação das Docas. A exposição reúne imagens dos fotógrafos Geraldo Ramos, Elza Lima, Miguel Chicaoca, Rafael Araújo e Wagner Santana. O grupo Sábado Tem, domingo que vem, apresenta amanhã o espetáculo O Pequeno Grande Aviador, no Casarão do Boneco, a partir das 7h da noite. O projeto é um olhar sobre a valorização da atividade artística paraense. A Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Santarém realize no prazo de 90 dias uma consulta às comunidades indígenas sobre a organização e a estrutura das escolas em que estudam os índios do município. A liminar também determina que a consulta deve ser organizada pela administração municipal e garantir a participação de toda a comunidade local. As inscrições para as Olimpíadas de Língua Portuguesa já estão abertas. Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet. Podem participar da competição professores e estudantes de escolas públicas de turmas do 5º ano do Ensino Fundamental e ao 3º ano do Ensino Médio. Marcos é o professor quem se inscreve na Olimpíada. Para isso, é necessário que as secretarias de educação do município ou do Estado façam a adesão ao projeto no mesmo período da inscrição, que vai até o dia 30 de abril. No momento da inscrição, o professor poderá se cadastrar no site da Olimpíada para receber o material didático para orientar os alunos e também participar de cursos online de capacitação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode obter mais informações no site www.escrevendofuturo.org.br E agora você acompanha a previsão do tempo para os dias de carnaval. Em Belém, o tempo será de poucas nuvens com chuvas isoladas, principalmente durante as noites do feriado. A temperatura mínima estará entre 24 e a máxima em 30 graus. Em Santarém, o tempo nesse carnaval será nublado com chuvas a qualquer hora. As temperaturas mínimas ficarão entre 24 e a máxima em 31 graus. O tempo também será nublado e com chuvas a qualquer hora durante o carnaval de Paragominas, no sudeste paraense. A temperatura mínima deverá ficar entre 25 e a máxima em 32 graus. E o nosso bate-papo musical de hoje é um encontro da intérprete Andréia Pinheiro com o pianista Paulo José Campos de Melo. Juntos, eles apresentaram um show reunindo o melhor do cancioneiro brasileiro. A repórter Carolina Guimarães acompanhou os preparativos deste encontro. Marcos, ela é considerada uma das melhores intérpretes paraenses e ele, um pianista que registra em seu currículo uma carreira internacional. E eu tenho a alegria de estar no palco do Sesc Boulevard, ao lado de Andréia Pinheiro e Paulo José Campos de Melo. Muito obrigada aos dois pela oportunidade dessa entrevista. Eles que fizeram, vocês fizeram um show na noite de ontem aqui no Sesc Boulevard. Como foi os preparativos para esse show? Bom, sempre é maravilhoso preparar um show junto com o Paulo José, porque a gente tem muita afinidade musical, repertório. Nós somos amigos, parceiros. Então, sempre é muito bom fazer os ensaios, encontrar, tratar dessa questão do repertório, pensar o show como um todo. Então, tudo que antecede o show sempre já é muito bom. E para o público, como foi preparado esse repertório? Bom, a gente escolheu, como já tem um tempo que a gente não fazia um show juntos, nós escolhemos músicas do nosso repertório, já que já havíamos apresentado algumas vezes, até porque as pessoas sempre pedem as mesmas coisas, querem ouvir. É um repertório que é diferenciado, a gente toca músicas que quase não se ouve. Então, e a gente colocou coisas novas também no repertório. Agora, André, você já participou de diversos festivais, tem trabalhos, tem trabalhos produzidos, CDs. Como foi que começou a sua relação com a música? Como foi que você descobriu, se despertou para a música? Bom, eu nasci numa família que vive música, né? Eu nasci numa família muito musical, embora poucos sejam profissionais da música. Mas quase todo mundo toca, canta. Então, eu cresci. Eu acho que eu já nasci nesse meio. Então, eu cresci ouvindo as músicas, as serestas, as rodas de samba que tinham na casa dos meus avós, dos meus tios. E desde pequena, sempre muito no meio musical. Não teve, assim, um momento que eu encontrei a amor. Quando eu nasci, eu já nasci nesse meio, já ouvindo muita música, ouvindo minhas tias, minhas avós. Paula, você tem uma formação erudita, mas você toca diferentes gêneros musicais. Como é para você fazer isso tudo, fazer esse trabalho, essa mistura? Olha, eu comecei muito, muito cedo. Aliás, eu não tive a oportunidade de escolher. Escolheram para mim isso, porque eu comecei a tocar muito cedo. Com dois anos e meio de idade, com três anos eu fui ao Rio fazer um programa especial na TV Tupi. A minha mãe era pianista, era não, é pianista, dava aulas no conservatório, dava aulas em casa. E com essa convivência eu comecei a tocar piano muito, muito cedo. E sempre tive um ouvido, graças a Deus, privilegiado. Então, na época em que eu entrei no conservatório, era proibido tocar música popular. E eu fazia isso em casa, mas não tocava na noite. Eu era muito, muito voltado mesmo para a música erudita, só para o estudo e tudo mais. Mas daí teve um festival de música na Rádio Marajoara. E me convidaram para defender uma música, os autores eram Simão Jateni e João Jesus Parloriro. E eu fui, toquei, aí não saí também mais da música popular. Comecei a tocar com uma banda que foi criada pelo Moçadinho Nelson Soares em Santana, eu, Bob Freitas, Zé Rol, Ricardo Israque. E nós tocávamos na Boatia da Tuna, todas as sextas e sábados. Então, muito cedo, eu entrei no mundo da música popular e não saí mais. Quando eu fui para a Europa, eu banquei parte dos meus estudos, tocando na noite, música popular brasileira, que é muito, muito, muito bem-vinda em Berlim. Gravei um CD, um CD não, na época ainda era um bolachão. Eu pretendo continuar fazendo, temos o show As Musas, quatro cantoras paraenses diferentes entre si, com uma qualidade extraordinária. Eu acho que nós, eu estou pretendendo levar esse show para o festival de Petrópolis, agora em julho, já tenho um convite e já tenho mais ou menos alinhado com a Miriam D'Auelsperger, que a gente vai fazer As Musas em Petrópolis. E, com certeza, no dia que o povo do Rio ouvir As Musas, a gente fica uma temporada por lá também. Muito obrigada, Paulo. Você, Andréia, planos, projetos? Tenho projetos de gravação, vou começar a gravar um novo CD, só com composições do Walter Freitas, arranjo do Luiz Pardal. E shows, tem vários projetos, né? Esse é o que eu vou iniciar agora. Muito obrigada por vocês conversarem, eu adorei conversar com vocês de verdade. Espero encontrar vocês aí mais vezes e com essa parceria bonita. Muito obrigada. E se você, assim como eu, gostou desse bate-papo de hoje, também das matérias exibidas no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é o www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui até segunda-feira. Ai, pinta silgo, oi, pinta roxo, melru, irapuru Ai, chega e vira, engole vento, sairá em ambu Foge asa branca, vai patativa, torduto, jutuim Xô cotovia, xô ave fria, xô pescador martim Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri Voa macuco, voa sanhaço, vai juriti Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí Amém Amém